Como é que surgiu essa tua história, Felipe, de puta, vou ficar grande, como é que era você, moleque, quando que você entrou nessa do físico turismo? Joguei bola, fiz uma parte de futebol, fui federado do salão, tudo, tentei jogar campo, minha estrelinha não brilhava. Não? Ruizão? Não, eu fui bom, joguei meia direita, joguei de pivô também no salão. Bom você tá falando. Eu sou bom, joguei bola. Os outros achavam você bom também? Achavam bom, eu era mascarado, pra você ter uma ideia, me chamava de mascarado. Entendi. Então assim, eu gostava de dar rolinho, chapéu, gostava de driblar o goleiro, gostava de subir e descer, se ninguém queria jogar, eu jogava sozinho. Na hora de tocar a bola, às vezes eu pensava se ia tocar ou não, falava se é ruim mesmo, não vou tocar. Então tipo assim, meti uma mala. Entendi. Eu perdi isso com o tempo, essa questão de dureza, assim, fiquei maior, né? Então, só que eu comecei a puxar uma ferro, por quê? Meu pai via falando, mano, você tem que ganhar corpo, jogo de corpo, não adianta ser liso e não ter estrutura, né? Vai chutar bola na parede, direita, esquerda, direita, esquerda, ambidestro, pá, pá, pá. Fazia isso, ia musculação, meu pai treinava supino, fazia musculação, fazia também, ia com ele. Aí fazia um pouco de perna, um pouco, pra me estruturar mesmo realmente. E uma época eu fiz luta também, eu gosto de todos os esportes em si. E a minha cara era o futebol, mas, mano, a estrelinha não brilhou, eu precisava ter um padrinho na época, eu precisava gastar um dinheiro e acabou... Dinheiro do que exatamente? Dinheiro do que que você tá falando? Do padrinho, né? Acho que na época a gente pediram uns 50 conto pra eu fazer uma peneira, só que 50 conto meu pai tinha uma perua, meu pai era serralheiro, fazia tudo. Então ele não tinha dinheiro, entendeu? Pra ter um investimento ali pra colocar eu numas peneiras diferentes, porque o cara depois ia me colocar e depois ia vir como empresário. Ah, o cara te cobrava pra poder te empresariar? É, pra ir no lugar certo. Eu não sabia que o esquema funcionava desse jeito. Sim, tem umas coisas assim, cara. E se não rolasse nenhuma peneira, você ridicava o que aconteceu? Eu acredito que até... Até peço desculpa de estar falando até alguma coisa assim, porque hoje existe até hoje, tá? Então todos os esportes, pra galera ficar totalmente ciente, tudo existe uma parte de entretenimento por trás e uma parte empresarial que... Não vou te dizer que é suja ou que é... É o trampo, cara. Você quer ganhar uma grana, eu quero ganhar uma grana, eu quero estourar. Se você quer estourar, então investe em você. Ah, não tenho. Então a estrelinha vai ter que brilhar. Mas você sabe que hoje se o cara tem uma grana, um QI diferente, ele consegue chegar diferente num lugar, né? Entendi. Infelizmente, mas é o que cada um vai dar o seu pulo, né? Uhum.